Boa noite! Hoje é quarta-feira, 8 de Elul, de 5.777. Veja no Mosaico, o evento Unidas pela Paz, da Namat Pioneiras, a segunda convenção da Comunidade Judaica de São Paulo, Cozinha da Edeshamami e muito mais. E num oferecimento do nosso querido clube A Hebraica, vamos às notícias e comentários da semana com o Rony Gothev. Há 100 anos, as consequências da Primeira Guerra foram o surgimento do comunismo na Rússia e das mortes em escala industrial, onde o critério para ser assassinado era a classe social e o dinheiro que a pessoa tinha. Junto com isso, vimos o avanço do fascismo e do nazismo. O nazismo inovou. Onde o comunismo matava quem não era miserável, o nazismo decidiu escolher suas vítimas por raça e etnia. Tanto os comunistas como os nazistas sonhavam em reorganizar o mundo. Felizmente, ambos falharam. Mas não antes de deixar mais de 100 milhões de pessoas assassinadas. Eu vou repetir. Comunismo mais nazismo igual 100 milhões de mortos. Vamos avançar de 1945 a março de 2001, quando o Talibã destruiu os Budas de Bamiyan. Não sei se vocês lembram. Esses Budas tinham 1.500 anos. Assim como os nazistas destruíram 1.500 anos de história judaica, os terroristas do Talibã começaram a destruir a história de tudo aquilo que não se encaixa na sua visão supremacista do mundo, dividido em fiéis e infiéis. O mundo dito civilizado simplesmente ignorou. Aí, seis meses depois, quando os mesmos terroristas conseguiram derrubar as torres gêmeas em seu próprio território e matar mais de 2.000 pessoas de uma vez, a grande potência do mundo, os Estados Unidos, decidiu prestar atenção. A reação do mundo dito civilizado foi nada. Deu de ombros. Vamos pular 13 anos. Quando o Estado Islâmico começou a cometer assassinatos em massa, para variar, a Europa e os Estados Unidos não reagiram. 1.566 cadetes xiítas foram assassinados no Iraque. Em seguida, o alvo foi o povo Yazidi. Lá, como no campo de extermínio de Auschwitz, eles separaram os homens, que foram imediatamente executados, das mulheres, que foram vendidas para estupros coletivos. O presidente Obama, notório por suas ambiguidades, demorou a reagir. Quando ele ordenou ataques aéreos contra o Exército Islâmico, 15 mil Yazidis já tinham sido mortos, violentados e seus santuários destruídos. Centenas de milhares de pessoas fugiram do Iraque num processo de limpeza étnica sem precedentes. Mosteiros cristãos do século V foram destruídos também. Novo pulo no tempo. Em junho, agora, o Exército Islâmico atacou fiéis xiítas, ou infiéis, da opinião deles, na mesquita de Al-Zahra, em Cabu, enquanto seus integrantes terminavam o jejum do Ramadã. Em 1º de agosto, há menos de um mês, eles assassinaram gente rezando numa mesquita em Reart. Sexta-feira passada, mesma coisa na mesquita Zaman, em Cabu. A lista não tem fim. Assim como o nazismo e o comunismo se aproveitaram da propaganda e do avanço da ciência e da construção de armas para perpetrar suas barbaridades, agora é a vez da internet e da globalização. O extremismo islâmico mata na Argélia, na Chechênia, no Afeganistão, na Somália, na Nigéria, nas Filipinas, na Síria, Iraque, Bósnia, para não falar na Europa. E a global. O atentado em Manchester foi organizado na Líbia. O de Berlim veio com instruções obtidas na Itália. No mundo todo, as matanças contra minorias perpetradas pelo exército islâmico ou por seus simpatizantes fanáticos têm se multiplicado. É uma aliança global de racistas que acreditam em livrar o seu mundo das minorias que eles chamam de kufar ou incrédulos, não crentes. Filmam seus colegas cortando cabeças e sorriem. Dia 26 de agosto, alguns dias atrás, meio milhão de pessoas marchou em Barcelona pela paz contra o terrorismo. Isso e nada é exatamente a mesma coisa. Se eles tivessem marchado para protestar a prefeita que ignorou os avisos da CIA e também não gostou dos alertas do governo espanhol, talvez tivessem mais resultados. A Europa inteira faz confusão entre liberdade de expressão e o cultivo ao ódio. Líderes extremistas pregam com tranquilidade e fala-se em pelo menos cinco mil novos terroristas que se formam por ano. É o suficiente para fomentar muita desgraça. Em 1917, as pessoas bem intencionadas assistiram a chegada do comunismo e depois do fascismo e do nazismo. Estamos em 2017, cem anos depois. Quando vamos acordar para a diferença entre liberdade e abuso de expressão e a proteção de direitos a quem de verdade não é humano. No Mosaico Online dessa semana, confira o típico brunch israelense. omelete e vegetais e pastéis e bens. E, claro, tem a parte de desert e tem a cerimônia e a cofé. É o melhor desgraçado que é. Nós não trabalhamos mais no frio, então a família acorda-se um pouco mais tarde. E estão procurando algo para comer. Lunch é muito pouco. Desgraçado é muito pouco. Então, nós criamos outro menu e vai ser brunch. Me e minha família ou amigos às vezes nós vamos para a brunch a Friday ou a Saturday é na manhã então você tem razão para se acordar e, você, é sempre divertido. Se você tem eggs e você tem salad e você tem bom bread e você tem cheese é realmente bastante saudável. Então, eu acho que durante os anos um desgraçado é muito comum e popular porque é uma coisa saudável. Látia, principalmente por causa de Instagram e Facebook e o fato que todos estão photographing their food chefs realized que eles tinham que upgrade e eles começaram a construir um new dishes. Shakhshukha é muito tradicional que é made de tomato sauce e com eggs. Nós tomamos totalmente diferente estilo de green shakhshukha. Nós tomamos some dishes de back home ou de minha grandmother ou de diferentes religios aqui em Israel. chef restaurants they always put a little twist inside and it's more sour and sweet you know flavors that you don't usually get so it's more interesting to look around what you have because in Tel Aviv you have lots of varieties of different kind of foods so it's fun. nós vamos para um rápido intervalo mas antes teste seus conhecimentos com nosso quiz trent 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 O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 1018. E no último domingo, a Fizesp realizou a segunda convenção da Comunidade Judaica de São Paulo. O evento é voltado a dirigentes comunitários, voluntários e profissionais e discutiu temas como educação e justiça social. Dá só uma olhada como foi. Cerca de 120 pessoas participaram da convenção que aconteceu na sala plenária da Hebraica. O evento, organizado pela Federação Israelita do Estado de São Paulo, trouxe uma programação que propôs a discussão de temas variados que são relevantes para a comunidade judaica. A gente está falando de educação, a gente falou da questão de conflitos, a gente falou da questão da fragmentação do tecido comunitário. E a gente tem discutido muito como é que a gente torna essa comunidade mais forte, uma comunidade mais unida. Falamos também, tivemos a oportunidade de falar sobre o tema envelhecimento, que é outro tema muito importante. Ou seja, em resumo, é muito importante, talvez o mais importante de tudo, é que essa comunidade escuta, que essa comunidade reflita as suas questões e esteja mais forte e preparada para desafio. Porque desafio seguramente a gente tem e ainda terá muitos. Estou muito honrada com o convite da comunidade para falar sobre a educação no Brasil, os desafios que a educação vive no Brasil hoje, e em especial a escola que se pensa para o futuro. Quais são as novas tendências em educação no mundo e como que isso pode inspirar a educação judaica. Outro painel discutiu como viver em um mundo polarizado, com a participação da doutora Helena Mandelbaum, que falou sobre o papel da mediação na resolução de conflitos. O mundo polarizado é um mundo da linguagem binária, ou seja, do certo e do errado, do ter razão e não ter razão. E como transformar isso num mundo em que é possível a conversa, é possível o diálogo, é possível a inclusão de todas as ideias. E a isso eu chamo de parceria colaborativa. Isso não quer dizer que não vão existir diferenças. As diferenças, nós todos somos diferentes, a diferença faz parte da existência humana, mas se nós pensarmos que o outro é diferente e que essa diferença pode ampliar a minha consciência, ampliar o meu entendimento, a minha percepção, aí sim é muito bom, porque isso é o nosso desenvolvimento, isso é o que a gente aprende desse mundo e com as pessoas. Obrigada. Nosso querido chefe Breno continua com a sua série de receitas clássicas na cozinha da Edeshamami. Hoje vamos conferir o delicioso filé de peixe à munier e belle munier. Oi Edeshamami, segundo o programa das nossas receitas clássicas, hoje nós vamos fazer uma das receitas mais vilipendiadas e modificadas por restaurantes mundo afora. Hoje é dia de filé de peixe à munier e à belle munier na cozinha da Edeshamami. Para preparar o filé de peixe à munier e à belle munier, você vai precisar de 4 filés de peixe de sua preferência, 1 cálice de martini seco, 1 xícara de farinha de trigo, 6 colheres de sopa de manteiga, 1 limão siciliano em rodelas grossas, 2 colheres de sopa de salsinha picada, champinhões, alcaparras, sal e pimenta do reino a gosto. Essa receita, aparentemente, tem a seguinte história. Os rios que abasteciam as rodas d'água, que por sua vez viravam moinho, tinham peixes. Esses peixes eram pescados e as moleiras empanavam e serviam com molho muito rápido, que ficou conhecido como poisson à menier ou à belle menier. A diferença entre os dois você vai ver durante o nosso programa de hoje. Primeira coisa, temperar e empanar os peixes. Eu vou usar um pouquinho de dry martini, que nada mais é que um bom vinho com ervas. Molhar os filésinhos, bem molhadinhos. Pimenta do reino, sal. Teoricamente, você deveria deixar uma meia horinha para ele pegar a gosto. Graças à mágica da televisão, nós vamos para os finalmente. Farinha de trigo, suavemente, dá uma batidinha, para não ficar excesso, e põe aqui. E eu te recomendaria deixar esses filés por meia hora na geladeira. Muito bem. Passada a nossa meia hora, eu estou com uma manteiga já aquecidinha na frigideira, nós vamos dourar os nossos filésinhos. Para o fogão, peixe frio, manteiga quente, com carinho. Vamos preparar os dois filésinhos. Vamos deixar dourar. Dois minutos, talvez três, mas acho que com dois deve dar. Volto em dois minutinhos. Acho que os nossos filésinhos estão prontos. Vamos retirá-los e já colocá-los num prato aquecido. E, num primeiro momento, vamos só jogar salsinha sobre eles. Muito bem. Eu estou com uma manteiga aqui na panelinha e eu vou produzir o que os franceses chamam de berne noisette, que é a manteiga ligeiramente escurecida e ela vai ficar com um gostinho de nozes. Ela está começando a escurecer, o que eu vou fazer? Vou pegar umas rodelas de limão siciliano e colocar na manteiga, como se eu fosse fritar o limão. Colocamos os limões aqui do lado, para ficar bonito, e cobrimos com a manteiga noisette. Esse é o filé à menier. Agora vamos ao bel menier. Vou pôr mais manteiga, vamos esquentar um pouquinho. Saiu toda a água. Nós vamos colocar uma rodelinha de limão, só uma. Dá umas amassadinhas, para ela passar o gostinho de limão dela. Aí. E já podemos retirar. E aí? Champignons e alcaparras. E o que era um menier, vai virar um bel menier. Está aqui. Vamos lá. Finalizar o nosso prato. Está aqui, prontinho o edishemame. Linguado à menier, à bel menier, o peixe à moleira, ou à bela moleira. Receitas clássicas, que os restaurantes andam modificando, e eu quis mostrar para você, como a Lazaro na sua origem. Bete Avon. Bom apetite. A gente se vê no próximo Cozinha da Edishemame. O Mosaico faz um rápido intervalo. Você não saia daí. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. A Hebraica Disha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Na matéria do nosso repórter Tomás Coen, líderes religiosos de diferentes crenças debateram em uma mesa redonda sua visão feminina sobre a paz num evento organizado pela Namat Pioneiras em São Paulo. Vamos conferir. Shalom Mosaico. Estamos aqui no Hotel Meliá para cobrir o evento Unidas pela Paz, um diálogo interreligioso, que é um assunto de extrema importância devido às manifestações antissemitas e racistas que estão ocorrendo pelo mundo. A Namat Pioneiras é uma organização feminina, então nós pensamos em trazer o diálogo interreligioso feminino, trazendo mulheres de diferentes religiões, mulheres destacadas, para elas discutirem como a paz pode ser trabalhada, como cada religião trabalha a paz, como é que se alcança a paz em cada religião e vamos unir todas as forças. É um dos objetivos dos nossos trabalhos é unir as mulheres de todas as raças, inclusive em Israel a gente tem muitos eventos entre judias, árabes, drusas, então a gente teve a ideia de tentar mostrar que aqui no Brasil isso também existe. Então a gente juntou as católicas, judias, árabes, todas as religiões para mostrar um pouco que cada uma pode contribuir pela paz. O diálogo interreligioso já é super importante no sentido de que o extremismo é o que faz com que não consigamos paz. E as semelhanças das bases religiosas são altíssimamente favoráveis a essa conversa de paz. Todas as religiões pregam uma questão de melhoria do ser humano, melhoria do mundo. Quando nós temos qualquer forma de discriminação ou preconceito, muitas vezes é porque nós não nos aproximamos deste grupo ou desta pessoa da qual nós sentimos uma aversão. Essa aversão pode ter sido feita por um processo educacional, pelo processo de um grupo no qual você pertence, mas você é aquele que pode fazer essa transformação no grupo. Você tem a responsabilidade de mudar esse olhar e esse pensamento para poder entender e compreender pessoas que não são exatamente como você é, porque não há dois seres iguais no mundo. Então o que significa a paz? Significa poder conviver em harmonia com outras pessoas, de outros credos, outras cores, outras religiões. Formada em 2014, na cidade de Jaffa, em Israel, a banda Quarter to Africa mistura diversas influências multiculturales e elementos do jazz e do funk para fazer um som animado e dançante. Vamos ouvir então a canção CONNECT! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau